Me referi aqui ao trabalho que o INPE desenvolve ao interpretar imagens de satélites no controle e da detectação e controle do desmatamento em tempo real da Amazônia brasileira, no planejamento e fiscalização do uso do solo, na previsão de safras agrícolas, na coleta de dados ambientais, previsão do tempo e do clima, especialmente no ambiente de mudanças climáticas, na previsão de eventos climáticos extremos, reduzindo a capacidade de destruição e de surpresa desses eventos extremos, na localização de veículos e sinistros, no desenvolvimento de processos industriais em ambiente de microgravidade, na defesa e segurança do território nacional, além de diversas outras aplicações, como a medicina, por exemplo. Este tema é tão importante que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, através do seu Conselho de Altos Estudos, no ano de 2009, iniciou um trabalho, senador Alíbo Diniz, em que tive a honra de ser relator para fazer um profundo diagnóstico do Programa Espacial Brasileiro e oferecer sugestões de políticas públicas ao governo federal para que efetivamente e definitivamente o Brasil pudesse ingressar no seleto grupo de países que dominam a tecnologia.